Muito bem, continuando com a representação de palavras, agora a gente vai ver um conceito chamado de semântica vetorial de palavras. Nós já vimos que palavras podiam ser representadas com um vetor one-hot de tamanho do vocabulário e que só um bit tinha a informação, todo o resto era zero. Depois nós fomos para outros tipos de representação em que a gente representava a sentença inteira, mas a gente perdia a informação da ordem das palavras usando saco de palavras, enigramas, etc. Em que cada termo, cada palavra, o enigrama, etc. Podia ser representada por uma contagem, um número zero ou um binário, contagem um, dois, três, quatro ou com algum outro valor que mostrasse a relevância dele num conjunto de documentos como foi o caso do TF e DF. Agora nós vamos ver uma outra ideia. Primeiro eu quero explicar o que é semântica e o que quer dizer semântica vetorial. Vamos falar sobre semântica vetorial de palavras. Se a gente vê a interface sintaxe semântica, não sei se você se lembra quando eu falei de gramáticas lá no primeiro módulo. Tem um fenômeno que cada árvore sintática atribui um significado a uma sentença que é potencialmente diferente. Cada árvore se associa a um sentido. Então, aí vem o problema. Como atribuir o significado a uma árvore sintática e o que quer dizer significado. Então, aqui nós vamos dar uma explicação para essas duas coisas. assim. Então, pega a sentença, ele nunca chega na hora, tá? Obviamente fala de uma pessoa genérica qualquer aqui. Se por acaso essa sentença vem depois de uma outra, Marcelo chegou atrasado, ele nunca chega na hora. Você não fica com muita dúvida de que esse ele aí se refere a esse personagem fictício aí chamado Marcelo, tá? E, se ainda for acompanhado de uma foto, esse cara feio aí, pode ser que você fique muito inclinado a achar que ele aqui e Marcelo são a mesma pessoa. Nesse caso, uma semântica vetorial representaria a palavra Marcelo e a palavra ele com dois vetores próximos uns do outro, em que o ângulo entre eles seja um ângulo pequeno. Então, vou dar uma explicação do que isso significa, tá? Então, quando a gente tem uma semântica formal, tá? A gente tem uma representação matemática de um significado. Na área de semânticas formais, assim, o que mais importa é a noção de composicionalidade, que eu tenho duas, tenho os elementos de uma sentença, ela é, o significado da sentença é uma composição do significado das suas partes. Então, se eu tenho uma sentença de tipo Marcelo está com fome, eu tenho um significado de Marcelo, um significado de fome e o está é o verbo de ligação. Então, se eu compor o significado de Marcelo e de fome junto, um verbo no presente, aparece o significado da sentença, Marcelo está com fome, tá? E foram várias tentativas de fazer isso, com gramáticas categóricas, baseada em uma série de outras, de formalismos complicados, como lógicas categóricas e cálculos lambda, cálculo lambda, talvez você já tenha ouvido falar, e criou-se uma ponte entre semânticas formais. Acontece que esse tipo de enfoque, em geral, ele é muito complexo em termos computacional. Demora-se muito tempo para computar um significado para as coisas e não é muito adequado, tá? A gente vai enveredar por um caminho diferente, que são as semânticas contextuais. Então, as expressões com significados semelhantes ocorrem em contextos semelhantes, tá? Então, o contexto é a semântica. O fato que as palavras são parecidas, como gato e gatinho, elas aparecem em contextos muito parecidos, apesar de ter um significado um pouquinho diferente da outra. Então, a semântica é o conjunto de contextos em que uma palavra pode aparecer. E a ideia é a seguinte, a gente representa um contexto por uma inserção, um embedding num espaço vetorial de N dimensões. E N aqui, se a gente não tiver muito espaço em memória, é 50, pode ser 100 ou até 1024. Um número qualquer arbitrário e a gente representa o significado de uma palavra ou de uma expressão por um ponto nesse espaço N-dimensional. Quanto mais dimensões, mais nuances eu sou capaz de capturar a partir, a respeito das palavras, das expressões, tá? Então, a ideia desse tipo de semântica contextual é que pontos próximos, palavras que têm representação próxima, ocorrem próximo nesse espaço N-dimensional, tá? Isso explora propriedades do espaço vetorial no processamento e é muito mais rápido fazer um processamento de vetores do que um processamento daqueles semânticos que eu mencionei anteriormente. Então, a ideia é a seguinte, se eu tenho uma representação de Marcelo e ele e Rocambole, se eu acho que ele se refere a Marcelo, eles vão ser vetores muito próximos, vão ser pontos próximos no espaço ou se eu ver esse ponto como um vetor que vai da origem até um determinado ponto, tá? Eu vou ter um ângulo pequeno aqui. Então, ele provavelmente se refere a Marcelo e não se refere a Rocambole, porque ele tem um ângulo muito menor em relação ao vetor Marcelo do que ao vetor Rocambole. E isso é tudo que tem por trás dessa semântica. A gente vai tentar fazer que expressões semelhantes sejam representadas por pontos semelhantes no espaço, tá? E é uma ideia simples, mas que é muito poderosa, tá? Então, como é que a gente cria uma boa representação vetorial? Esse é o tema da próxima parte, a última parte dessa aula.